Música Nós estamos aqui nessa região desde os 1970. Você vê a humilhação que nós estamos passando aqui esses anos todos. Pelo amor de Deus, presidente Bolsonaro, nesse seu governo, faça essa ponte aqui do Belo Monte para nós. Olha a humilhação que nós passamos aqui. Tem tempo aqui que tem um quilômetro de fila de carro. Presidente Bolsonaro, eu como produtor rural, fazendo parte desse grupo que está aqui hoje, viemos também pedir para que o senhor olhe pela nossa região, que puxe a construção da ponte de Belo Monte. A barragem veio e um dos condicionantes era a ponte. E simplesmente isso não aconteceu. E está aí...